MIMI Com os palancas no nosso coração Angola Lá vamos nos jogar a bola Com Angola no coração Lá vamos nos jogar a bola A nossa nação Angola 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 I kiss you Angola Viva Angola 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 I kiss you I love you Lá vamos nos jogar a bola Lá vamos nos jogar a bola Nossa tradição Nossa mamã África 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 I miss you, I love you A barra pra plantar, vamos dar de cor de barofa Somos angolanos Angola 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 I miss you, I love you I miss you, I love you Angola 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 I miss you, I love you Angola 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 I kiss you, I love you